Olá pessoal, aqui é a Pathy e voltei com a segunda parte do Guia da Temporada de Primavera de 2019 pra falar do restante das estreias, das continuações e dos movies mais esperados da temporada. Se você ainda não viu a primeira parte ainda, o link vai estar aí no ícone de informações e na descrição pra vocês clicarem em ver depois, ok? E antes de começar, quero lembrá-los que a gente tá lá no Padrim e no Apoia-se. Dá uma olhadinha no nosso projeto e recompensas e ajude se puder. Você também pode se tornar um membro do canal e receber recompensas especiais. Todos os links estarão na descrição. Então, sem mais delongas, deixa o joinha, pega o bloquinho de anotações e vamos lá! E abrimos o vídeo com a estreia de Carol e Tuesday. A história se passa no futuro, onde a humanidade passou a migrar para Marte, sua nova colônia, e é uma época em que a maior parte da cultura é produzida pelas IAS, né? As inteligências artificiais e as pessoas se contentam em ser consumidores passivos. Seguiremos a história de Carol, que vive na metrópole de Alba City, que trabalha meio período enquanto tenta se tornar uma musicista. E Tuesday, uma garota rica da cidade de Herschel, que também sonha em se tornar uma musicista, mas que não recebe apoio de ninguém. Um encontro casual une as duas. Elas querem cantar, elas querem fazer músicas. Juntas, elas sentem que pode ter uma chance. As duas podem apenas criar uma pequena onda, mas essa onda acabará por se transformar em algo maior. Carol e Tuesday é uma obra original do estúdio Bones, que conhecemos de Goski e Noragami. A próxima estreia é Sarazamai. O anime se passa em Asakuza e acompanharemos três alunos do segundo ano do ensino fundamental. Kazuki Yasaka, Toei Kujji e Enta Jinai, que acabaram encontrando uma criatura tipo Kappa chamada Kepi, que é a autoproclamada herdeira do trono do reino Kappa. Após ter seu shirikodama roubado por Kepi, os três se transformam em Kappas e para voltar ao normal, terão que roubar outros shirikodamas dos zumbis. Será que os garotos conseguirão completar esse desafio e voltar ao normal? Sarazamai é uma obra original do estúdio Mappa em conjunto com o estúdio Lappin Track, que conhecemos de Yuri on Ice e Zankyo no Terror. Uma estreia bastante esperada da temporada é Ultraman. O anime segue Shinjiro e Hayata, um aluno do ensino médio, filho de Shin Hayata, o Ultraman original, que herda a linhagem sanguínea do lendário herói que lhe concede poderes incríveis desde o berço. Em um ataque misterioso do inimigo, Hayata é obrigada a revelar a seu filho que é o Ultraman. E para ajudar seu pai, Shinjiro também fará uma escolha que mudará sua vida para sempre. Ultraman é baseada no mangá de Ei Shimizu e foi produzido pelo estúdio Production ID, que conhecemos de Psycho Pass e Guilty Crown, e pelo estúdio Sola Digital Arts, de Apple Seed Alpha e Starship Troopers Invasion. O anime contará com 13 episódios. E a última estreia do vídeo, que também é outra estreia bastante esperada, é a do remake de Seven Seeds. O anime se passa num futuro não tão distante, onde um meteorito gigante colidiu com a Terra. Todos os organismos vivos, incluindo a humanidade, foram varritos da face do planeta. O governo, que havia previsto esse resultado, tomou medidas para combater o pior cenário possível e fundou o projeto Seven Seeds, em que cinco conjuntos de sete homens e mulheres jovens foram cuidadosamente selecionados e colocados em sono criogênico na esperança de preservar a existência continuada da humanidade. Quando aqueles homens e mulheres acordaram, viram-se de repente empurrados para um mundo cruel, onde terão que fazer de tudo para sobreviver. Seven Seeds é baseado no mangá de Yumi Tamori e foi produzido pelo estúdio Gonzo, que conhecemos de Rosário to Vampire e Casino Estigma, em associação com a Netflix. Agora fiquem com as outras continuações e com os movies da temporada. E agora fiquem com as notificações, Eu gostaria de jogar mais forte com os inimigos. Vamos, vamos lá. Vamos começar. Então, vamos lá. Mas a guerra é... É preciso fazer isso. Pai! Dei de mo… Nase nao eu tenho que vivermos para todos os tempos de todos! Deu-do-do-do! O que é o que é o que é o que é? O que é que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Isso é a sua vida que nos anima a ser que nos anima O que é o que é o que é o que é o que é? Eu acho que não sei ver o que ele está aqui! Fim de verdadeir o seu nome! A minha vida vai ser aqui, mas não se reconhecer! Nossa senhora,早aff! Fica-me! Não há nada em siar com cuidado. Isso é um lugar que não se tornou. Isso é um lugar que não se tornou. Você não está se tornando aqui. Ah! Achei! O que você vai me dar? Achei! 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 Eu estou com seu floo da vida! Então, você não vai acabar com você! Achei! Eu não vou sair de um carro. Eu vou sair de um carro. Sai de um carro que não fica com a minha vida. Eu vou sair de um carro. Um toro que se nãotir você. Você é um filho que não gosta de um filho que não gosta de um carro. Por que você não tem um carro? Eu sou um garoto. Eu me lembro. Eu tenho que ser uma mulher. Bem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON